Tá aí no porta-meio, no torre, cara, você dominou a torre, senão precisa ficar shift, tá ligado? Aqui é bugadão de passo, mano, esquece shift, o coração é bug de passo, aqui você pode usar, tá ligado? Porque aqui é meio bugado, tá, pegou a informação, o time ainda não decidiu o que vai fazer, castelo, cara, uma dica, é só ruxar, mano, castelo é isso, ruxa o A. Oh, yeah! O time inimigo sabe que você tá torre, tá ligado? Então o que você tem que fazer? Se reposicionar. Você não pode ficar aqui o round todo torre, mano. Tipo, você não vai arrumar nada no jogo ficando round todo torre aqui. E tá shift ainda, tá ligado? Matou um, voltou pra torre shiftando de novo. E não sai da torre, tá ligado? Tipo, mano, me ajuda! Sai da torre! Aí, desceu da torre. Vamos lá. Um minuto e dez, é um minuto e quinze. Você foi sair da torre, tá ligado? E tá na torre. Pô, já tem informação do cara. Não adianta você ficar, tipo, o AD aqui atrás da parede, que o coração é bugado, mano. Ou você abre direto rasgando, tá ligado? Pra trocar tiro mesmo. Ou não adianta você ficar, tipo, querendo dessas paradas com o boneco aqui atrás da parede. Não vai rolar. Crossfire não tem isso, mano. Tipo assim, na tela do cara você não tá strafando, você não tá aparecendo, você só tá perdendo tempo. Então eu tô abre bugadão de passo aqui pra trocar tiro sincero mesmo. Não adianta tentar ficar pixel pixel segurando shift ainda. Aqui, mano, você pode... Se você for o primeiro respawn, você já poderia ter puxado tua granada subindo da caixa aqui, ó, que tá na tua esquerda. Feito granada reta bombe. Peguem quem tá entrando bombe, tá ligado? Você já perdeu esse time aqui, ó. Aqui você não tem informação se o cara pode ter entrado ou não. Não faz sentido você dominar essa região subindo aqui. Óbvio, pode ter um fora sim. Só que, cara, é rush, você é BL, você é o primeiro. Você foi o primeiro do teu time, tá ligado? Então é você que teria que vir na frente, mano. Agora você tá freando, teu time tá chegando agora, tá ligado? Tipo, ó, você literalmente tem medo de jogar, mano. Foi igual eu falei, tipo, a primeira round que eu assisti você eu já falei, mano, teu problema é ter medo de jogar, mano. E aí, você tá no mesmo pixel ainda. Tipo, o cara já te viu, o cara sabe onde você tá e você tá parado aqui, ó. Ó, teu time se mexendo, tentando procurar informação, ó. Tu poderia ter simplesmente descido daqui e abrido mira junto com o cara subindo ali, tá ligado? E você tá shiftando ainda, mano. Você tá dando tiro e segurando shift. Tipo, esquece, mano. Segura o W e vai, tá ligado? Vamos lá. Carregou a porra da partida aqui de novo. Olha o caldinho, se eu vou quebrar esses caras de FR. Que isso, mano? Tá quebrando? Tá chitado? Corredor é um. E isso, 217? Caralho, estranho, foi do que deu o cara. Porra. Vai, agora aí. É, 9A, mano. Tipo assim, ó, o W aqui. Você tá vendo como é que essa arma é forte, mano? É isso que você tem que fazer. Tipo, ó, o boneco fica leve, mano. O boneco desliza, tá ligado? Você não pode ficar shiftando assim com medo, mano. Mano, abre rasgando, viado. Abre rasgando, ó. Abre os caras rasgando, viado. Sem medo, manja. Você tá com uma arma, tipo assim, que aí é jogada rápida, mano. O negócio que você falou, você só joga de 9A, manja. Eu tô jogando de 9A exatamente porque você tá aí na live e tal. Você falou pra mim que só joga de 9A, etc. E eu tô tentando demonstrar, tipo, o naipe da arma é esse, mano. Tipo, é uma arma super leve, ó. Olha aqui, eu tô saindo da base segurando a arma. Eu tô jogando junto com o cara que tá de granada na mão, tá ligado? Então, tipo, mano, é abrir mira rasgando os caras, viado. Sem medo. Ó. Dá nem tempo do cara me mirar, tá vendo? Por quê? Porque o boneco tá muito rápido na tela dele, mano. Então, tipo, se você só dominar o bug de passo, mano, já faz muita coisa. Bug de passo é simples. Segurou o A ou segurou o D, ó. Apertou o W rápido, ó. Tá ligado? Você corre sem fazer barulho, ó. Aí você só vai mexendo o mouse, tá ligado? Vai girar um boneco, ó. Não tem erro, mano. Bug de passo. Então, tipo, tira essa mania tua de ficar segurando um shift o mapa todo, mano. Se você só dominar esse lance de bug de passo, a primeira sem medo, cara, pra trocar tiro. Cara, você já vai matar uma boa parte de boneco aí, saca? Tem dois MF ainda. Caralho, maneirinho. É daquela patra da butterfly. Dois MF agora. Mais uma MF. Você joga de 9A e já tem 50% de chance de matar? Exatamente, mano. Tipo, 9A é forte, velho. Só que se o cara ficar jogando shift, ele não vai matar, viado. Ele tem que abrir mira rasgando, viado. Bate a minha. Tem um em cima em esgoto aqui. Não, não. Tem MF. Tem dois vivos. Eu acho que tem mais um. Foi, bom. Mantenha a posição. Falei que tinha mais um. Eu achava que minha era um bicho set de cabeça. Não, mano. Tipo, é só não ter medo de jogar, manja. Você não tendo medo de jogar. Tipo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Fica de mira, tal. Mano, você não precisa ficar aqui, ó. Tempo todo aqui, ó. Tá ligado? Assim, ó. Não faz isso, mano. Tipo... Tá com uma arma rápida, viado. Vai, troca tiro aqui, ó. Abre, rasga do cara aqui, ó. Tá ligado? Não tem erro, mano. Crosshair é isso, viado. Pergunta lá pro Jamie Gaiato, mano. Passou dois A. Tá atrás do Leon aqui. É só levantar o W. Dois porta A aí, viado. Eu acho que tem um bomb e um porta A. Ah, 19, cara. Três caixas, cara. Vazio, vazio, vazio. E em cima da tenda. Voltou, voltou. Voltou. Vai, vai, vai. Ai, balinho. Quatro caixas, esse último topo me matou. Pomba está no A. Ai, eu deixei. Saco. Valeu pela dica, já vai ajudar muito? Tão me jantos, mano. Dicas valiosas, game click. Ah, mas que porra de bang foi essa, cara? Abra o medo. Vendedor do mano, três A, viado. Quarenta e oito. Vendedor do treze. Mais um pato caixas, gente, tá bom. Flash bomb. O cara tentando parar a caixa de nova viagem, inteligente. Quatro caixas costas, Pãozinho. Quatro caixas costas, já. Muito rápido. É, quatro caixas e coisa, cara. Não tem esgoto, não. Esgoto... Eu achei que tinha. Passou forte aí, ó. Mas aí é difícil. Tá, pra mirar a frestinha ali, ó. Ele passou pra esquerda. Mais um, mais um, mais um, mais um. Apertar, apertar, apertar. Esgoto. Vamos pra essa porra de sarro. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON